Cresceu a emissão de debêntures no país, indicando o recorde para este ano. O movimento pode sinalizar uma demonstração de confiança do mercado no programa de concessões do governo federal. Vamos até São Paulo entender melhor sobre esse assunto com Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Explica pra gente primeiro o que são debêntures. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. Nome complicado, né, Renata? Mas não é tão difícil de entender, não. Não. Debêntures são títulos da dívida que servem para empresas privadas captarem recursos no mercado financeiro. Na prática, quem compra um destes papéis está emprestando dinheiro para a realização de diversos tipos de empreendimentos. As emissões de debêntures alcançaram R$ 14,3 bilhões entre janeiro e julho deste ano. Os dados são do Ministério da Economia, para quem o aumento das ofertas se deve principalmente à melhora do ambiente econômico e aos projetos de infraestrutura concedidos pelo governo federal. Até julho deste ano já foram realizadas 49 emissões de debêntures, a maior parte no setor de energia. Para as empresas, esses papéis relacionados aos projetos de investimento na área de infraestrutura costumam ser uma boa alternativa às formas tradicionais de financiamento, porque têm benefícios tributários e isenções de impostos. Cerca de dois terços dos títulos foram adquiridos por fundos de investimentos e por pessoas físicas. Nas redes sociais, o ministro da Infraestrutura comemorou o recorde da série histórica. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que era um sinal de confiança do mercado no programa de concessões do valor de nossos ativos e da retomada dos investimentos. A postagem também foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Só isso.